Segundo tempo do Só Esportes, mas antes de começar esse bate-papo excelente aqui com esses comentaristas, eu tenho uma dica pra você que está atrás do melhor e mais acessível preço da gasolina de Belo Horizonte e região. No posto Antunes, credenciados pelos postos BR, você encontra o preço mais baixo da gasolina para o seu carro, além da troca de óleo de primeira qualidade. O posto fica localizado na Avenida Portugal, número 3201, no bairro Santa Amélia. Também tem na Rua do Ouro, 1195, esquina ali com o Henrique Passini. Confira, não perca tempo e vá abastecer seu carro lá, viu gente? E o Atlético já se prepara para o clássico do final de semana. O Cruzeiro ainda joga hoje, está preocupado com a Libertadores, mas o foco do Atlético é o E sem compromisso aqui no meio de semana pela Libertadores, o Galo pode aproveitar o tempo para acertar o time, já que Levir Coupe vai ter de volta Douglas Santos na lateral esquerda. Graças a Deus, Paulo Roberto Prestes! É, o Douglas Santos tem sido destaque, né? É ele que tem sido destaque ou quem substitui ele que não tem feito nada? Não, acho que até foi muito bem, né? Os dois, né? O retorno dele, é, eu acho que o Atlético está bem servido, agora óbvio que o Douglas Santos é o titular, não tem dúvida disso. E Levi vai querer colocar ele também para ele ganhar ritmo, né? O jogo da Libertadores está quase aí, quer dizer, o Atlético vai ter que acelerar esse processo desses jogadores que estão no departamento médico. E o Lucas Prato, tem que voltar no clássico, Romero? Eu conservaria o Lucas Prato, apesar de ter ainda 10 dias, né? Depois do clássico vai ter 10 dias até o compromisso do Atlético na Libertadores contra o Santa Fé, exatamente. Mas não deve queimar etapas, ou seja, se ele ainda não está em condições ideais de jogar, é melhor o Atlético seguir com o esquema que deu certo no ano passado, ou seja, sem o jogador ali mais centralizado no ataque, um pouco mais de mobilidade, que o Lucas Prato tem. Falar que o Lucas Prato é um centroavante que vai jogar ali parado... Não é. Errado, ele nunca jogou assim na vida dele, então ele vai dar essa mobilidade que o Atlético tinha com muita qualidade. Agora, uma coisa é você jogar em função do Lucas Prato, outra coisa é você jogar em função do André e Jô, né? Fase atual de André e Jô, não tem jeito. Eu acho que faz hoje, falta no Atlético é o Marcos Rocha. É, exatamente. Lado direito... Saída de bola é outra. Muita qualidade, né? Muita qualidade. É um jogador... O Atlético hoje, aliás, o Atlético, os jogadores principais estão no departamento médico, né? No caso... O Léo Silva, né? Que é uma referência impressionante do time. Exatamente. E até, assim, eu sou fã do Guilherme, eu acho que o Guilherme é um excelente jogador, faz falta pela qualidade. O Atlético fez uma boa partida, na visão de vocês? Valeu. Não tô falando Libertadores, não, porque Libertadores a gente viu. Comparando com o Atlas, sim. Agora, é o seguinte, o Atlético, quando tinha, por exemplo, Patrick e André jogando no time, tava disputando pra não cair. Entende? Ou seja, são jogadores que tem lá, enfim, tem seu trabalho no futebol, mas não tão no nível que o Atlético tá pedindo no momento. Isso é um fato. Eu não acredito que sejam jogadores, assim, pra substituir os que o Atlético tem no elenco. Se o Douglas Santos continuasse fora aí da lateral esquerda, era melhor o Paulo voltar e jogar do que ficar com o Paulo. Mas era muito melhor. O Paulo ali na Libertadores já resolvia metade dos problemas, né, Paulo? Ah, sem dúvida nenhuma, porque o Paulo naquele jogo contra o Atlas ia ter pisado, pelo menos, nos caras ali, pra mostrar, ó, aqui a independência, aqui a gente manda, vocês não vêm tirar onda comigo aqui não, porque ele fez isso tantas vezes no Mineiro. É isso mesmo, Paulinho? É falar, eu sou o dono e pronto, acabou? Não, mas na época eu era capitão, né, dava dúvida na rapaziada, mas eu acho assim que, lógico, faltam esses jogadores experientes, no caso do Marcos Rocha, do Léo, do Pato, do Prato, né, Pato, Prato, Lucas Prato, e eu acho assim que esses jogadores que o Atlético contratou, que conta com esses jogadores como titular, e a hora que eles saem, realmente faz falta, a gente tá vendo que o Patrick não dá conta, os jogadores não dão conta ainda. Tem um pessoal ainda, talvez também fisicamente, não no melhor momento, né, como o Dátolo, como o Luan, que parece que ainda não tão no preparo físico, no ponto que tava no ano passado. Exatamente. E o Lucas Cândido, ele tem chance de ser reaproveitado em alguma posição ali do Atlético, não? Acredito que sim. Na minha opinião, o Lucas Cândido tem talento. A gente ainda não vê ele jogar no meio de campo. Mas tem a disputa, né? Eu vi na sub-20. Não, sim, no profissional, no Atlético. Mas a gente tem ali, Rafael Carioca, Josué, Leandro Donizete, Pierre. O Rafael Carioca teve um declínio, ele é um jogador de bom passe, visão do jogo. Ele não tá bem, né? Pois é, eu tô esperando o Rafael Carioca, nesse ano, dar um passo pra frente. No último jogo, ele até deu uns três ali no segundo tempo, quando o time encaixou mais. Mas jogando o futebol que ele tá jogando, eu acho que talvez até o Josué pode dar mais... Ele tem mais qualidade, né? Pra mostrar muito mais. A gente já viu os jogos dele, assim, muito mais brilhante. Ele tá um pouco tímido ainda. Talvez até pelo condicionamento físico mesmo que você acabou de falar. Mas eu acho, sabe, que o maior problema do Atlético talvez não seja a parte técnica, física. Porque o Rodolfo Mel é um dos melhores preparadores físicos hoje. O filho dele, o Thiago Mel, é da seleção sub-15, sub-20, trabalha no Atlético Paranense. Meu filho até trabalhou na CBF, o conhece. Tem um conhecimento, assim, recente. Ele tá sempre renovando. O que acontece é o seguinte, veja bem. Um jogador erra um passe. Eu até comentei certa vez. Ele vai ter de correr novamente pra tentar pegar essa bola e passar direito. Olha o desgaste que dá. Acaba o primeiro tempo com 55 passos errados. Nenhum educador físico treina numa equipe pra errar 55 passos. Então, o problema do Atlético, meu ponto de vista, é mais técnico. Eles estão muito afoitos. Correm mais do que a bola. Enquanto o Atas foi nítido isso. Nossa, quem corre... Correu errado mesmo. E vão ocupar a preparação física, não tem nada a ver. Nada, nada a ver. E ontem eu até comentei a respeito disso, Toninho. Hoje o jogador, quem vai no Atlético e acompanha um pouco, sabe que o jogador hoje, ele treina com chip no calção. Ele é monitorado todo o tempo de treinamento. Fisiologista. O Dato ficou fora, inclusive, por isso. Exatamente. Pela tecnologia que apura que o jogador pode ter problema de lesão. Então, assim, hoje o jogador não dá mais ninguém em treino. Não existe mais aquele jogador, né? Aquele da nossa época que ia pro DM na segunda e voltava na sexta. Um estiramentozinho, né? Mas o que acontece é isso. Nessa época, Toninho Almeida? Você era dessa laia? Não, não. Eu não tenho competência pra fazer o errado, não. O Roberto jogou com muitos. Mas eu digo o seguinte, sabe uma coisa interessante? Na nossa época, na década de 60, 70, 80, na sua também 90, veja bem, hoje os jogadores correm mais por quê? Erram mais e tem que adquirir a posse de bola. Você entendeu o raciocínio? É verdade. Eu brinco com as pessoas, as camisas são diferentes. Como é que um cara consegue errar um passe? A velocidade do jogo aumentou. O time argentino tem essa... Olha só, os estudiantes estevam aqui há três, quatro, cinco anos atrás. O que eles faziam? Eles colocavam, tentavam colocar o time na roda. Não é subestimando. Porque eles não erram um passe. A bola tá no meu pé, tá mais segura que no pé do adversário. Então eles fazem isso muito bem. E vai ver o jogo hoje, como é que é um jogo bonito. E o lateral esquerdo, Douglas Santos, está realmente de volta e se diz preparado para jogar no Clássico. Fala aí, Douglas. Tá pronto, tô me esforçando o máximo nos treinamentos para pegar logo a condição física, para fazer um belo jogo dentro dos 90 minutos, né, que é muito importante jogar os 90 minutos e bem. Então, agora eu tô voltando, fazendo bem os treinamentos para que eu possa jogar e jogar bem. O bom é voltar num jogo desse, né? Voltar logo com tudo, poder fazer um jogo bem. E se Deus quiser, a vitória vai vir. E eu acho que voltando e voltando no Clássico e vencendo, eu acho que vai ser a melhor coisa que vai acontecer para mim. Tem momentos no nosso trabalho que é de altos e baixos, né? Acho que esse período a gente passou de baixo, mas creio que com fé, com perseverança e com confiança em Deus, ele vai nos dar a resposta dentro de campo. Então, Paulo Roberto Prestes está dispensado, segundo Romero Carvalho, porque o jogador Douglas Santos está pronto para entrar em campo. Pô, agora que eu pensei que ia garantir um salariozinho aí e tal, você me tirou fora. Pô, é o Douglas Santos que te tirou. Ele falou que tá pronto para voltar. E o zagueiro, gente, é de Carlos, disse que o melhor momento para enfrentar o Cruzeiro é agora. Será por quê? Eu acredito que Clássico, não tem momento para Clássico, é sempre difícil. Você ganha aquela coisa, tipo, vai te credenciar a estar bem melhor na competição, já se vê de outro jeito, se perde também, vai ter esse tipo de problema também, que perdeu para o Clássico, perdeu para o Cruzeiro. E nós sabemos que o futebol vive dessas coisas, né? E como nós não pensamos em derrota, para a gente é o melhor momento, sim, é enfrentar o Cruzeiro, jogo aberto. Sabemos que vai ser difícil, pelo fato da força que tem o Cruzeiro também, mas estamos tranquilos para isso e com a semana boa de trabalho, tenho certeza que a gente vai chegar mais forte. É o melhor momento aí, Paulo? Olha, é difícil você analisar assim. Eu acho que cada jogo tem uma história diferente, né? Você pegar um, jogar contra um Guarani, não é a mesma coisa jogar contra o Cruzeiro. Quero ver o Atlético contra o Cruzeiro, você vê alguns jogadores. É esse tipo de jogo que faz o jogador, que dá confiança para o jogador, dá confiança para a torcida. Então, é um jogo importantíssimo. Agora, o preparo não é nessa semana de Clássico, o preparo vem lá de trás, que o jogador tem que se preparar. Não adianta o jogador, três dias antes do Clássico, querer se dedicar, dormir cedo, blá, 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 blá. Ele tem que se cuidar um mês atrás, começar a se preparar para esses jogos mais difíceis. E isso eu falo, não é só da parte física, não, da parte tática, técnica, tudo. Futebol, as coisas não acontecem assim. Ah, um passe de mágico, o time vai começar a jogar bem. Não é assim. E eu quero saber, o resultado de hoje no jogo do Cruzeiro influi no Clássico, Toninho Almeida? Acho que não. Hoje é uma competição diferente do Mineiro, bem diferente. Eu acho que tem que ser por etapa. Hoje, no momento do Cruzeiro, o huracã. Quarta-feira, já começa a pensar no Atlético. Mas eu vejo o Cruzeiro até da seguinte forma. Eu já participei de alguns Clássicos, em que o nosso time estava desfalcado e conseguimos ganhar do Atlético, que estava em uma fase boa. Já participei também de momentos que a gente estava bem e o Atlético na situação pior e acabou ganhando. Isso é muito relativo. Mas acho que é difícil você falar que é um bom momento ou ruim. Acho que Clássico, ainda mais no Mineiro, no Campeonato Mineiro, ele tem mais motivação. Acho que é muito mais amineiríssimo. Teoricamente, Toninho, hoje o Cruzeiro está melhor. Está melhor, mas não quer dizer que o Cruzeiro vai ter facilidade e venha ganhar. Também porque o primeiro adversário do Cruzeiro é hoje. E nem é um adversário ainda no nível, na minha opinião, do Colo-Colo, por exemplo, jogando no Chile. O Atlético enfrentou esse ano times, o Atlas e o Colo-Colo são melhores do que todos os times que o Cruzeiro enfrentou esse ano. O Cruzeiro ainda não jogou com ninguém. Então, ou seja, está até ótimo para o Marcelo conseguir reacertar o time, porque está tendo uma pré-temporada esticada mesmo. Jogar contra o Universitário, mesmo em Sucre, que são 2.800 metros, não é La Paz, não é Oruro, não é Potosí, não é também algo tão extraordinário quanto enfrentar o Colo-Colo no Chile. O Atlético teve adversários mais dramáticos. O grupo do Atlético é mais difícil que o grupo do Cruzeiro. Isso aí não tem nem comparação. O grupo do Cruzeiro, na minha opinião, junto com o grupo do Boca, são os grupos mais tranquilos para passar em primeiro e passar bem. O Atlético já teve uma dificuldade maior também, com contusões, sofrer... Mesma coisa que o Cruzeiro agora contundiu a rascaeta, por exemplo. É complicado, porque você faz a grande contratação e ela dá um problema, o Damião, que agora está acertando. Então, o Levi passou toda a pré-temporada, como disse o Paulo, todo o trabalho, ele faz um trabalho, ele monta o time com o Lucas Prata, etc. E aí, de repente, ele tem que refazer e tudo aí perde o Marcos Rocha. Ou seja, ele ficou de mãos atadas em determinados momentos... Perdeu o Douglas Santos. É, o Douglas Santos, num grupo dramático. Então, esse clássico fica mais complicado para o Atlético, na minha opinião. Mas o Cruzeiro ainda também não fez um jogo contra um adversário de peso. Ganhou de Guarani de Divinópolis. E aí, está tudo ótimo. Não. Não, entende? Oi, gente. E vamos, daqui a pouco a gente continua falando muito mais de Huracan, de Cruzeiro, de Atlético, de América. Porque eu tenho uma sugestão para você que quer entrar em forma, manter o corpo saudável, mas está cansado daquelas academias tradicionais. O Five Trainer oferece um conceito moderno e eficiente de treinamento físico, com treinos dinâmicos, personalizados e acompanhados de pertinho por profissionais. Saia da rotina, faça uma visita no centro de treinamento na rua Major Lopes, 696, ou acesse o site www.treine5.com.br. E aquele intervalo maroto, rapidinho, e eu volto já já. E aí E aí